Olá, meus queridos irmãos. Meu nome é Valdemir Marques, eu sou nutricionista do Projeto Avisi, estou aqui a convite do IAG para falarmos um pouco nesse momento de saúde, a importância de comer leguminosas. Aliás, nós vamos estar falando sobre as leguminosas em si, sobre os feijões. O brasileiro tem um excelente costume que é comer arroz e feijão. Na última palestra nós falamos da importância do arroz integral. Hoje nós vamos falar do parceria principal dele. Esse hábito do brasileiro de comer arroz integral em relação a outras nações realmente é muito saudável. Mas aonde muitas vezes nós temos pecado, vamos dizer assim, com relação ao feijão? É que o brasileiro tem o costume de comer um único tipo de feijão a vida toda. Isso é tão claro que você pode observar que quando você pede para ir ao mercado comprar feijão, você simplesmente fala, vai comprar feijão. Que feijão que a pessoa traz? O carioquinha ou o rosinha. Se você quiser outro feijão, você dá sobrenome. Você fala, traz o feijão preto, traz o feijão branco. Por quê? Porque o nosso hábito, a nossa cultura é comer apenas um tipo de feijão. E hoje eu gostaria de estar mostrando para os irmãos a importância de nós estarmos variando as leguminosas. Porque Deus nos deixou uma quantidade enorme de leguminosas. Quando nós estudamos as características nutricionais delas, elas são muito parecidas uma com a outra. Mas todas as leguminosas se destacam em alguma propriedade. E é isso que nós vamos estar conversando um pouco hoje. Por exemplo, o feijão carioquinha, que é um dos mais queridos do Brasil, o feijão mais consumido no Brasil, especialmente no sul do Brasil, pelas suas características das fibras dele, fibras solúveis, ele ajuda no controle do apetite. Se nós vermos que o Brasil é o segundo maior país em obesidade do mundo, né? Controlar o apetite vem bem a calhar. Na verdade, muitas pessoas dizem assim, ah, o feijão, ele dá sustância. Por que as pessoas simples falam dessa forma? Porque realmente, quando você come uma massa, um macarrão, uma pizza, você acaba comendo até mais do que deveria. Quando você coloca feijão, por ele ter essa característica de inibir o apetite, você se sente satisfeito. E é isso que as pessoas falam que dá sustância. E realmente vem bem a calhar, porque comer menos realmente é saudável, tá? Outro feijão que é maravilhoso e que é bem conhecido, mas pouquíssimas pessoas comem ele, é o feijão vermelho. E a característica, entre muitas características dele, a característica principal do feijão vermelho é que ele ajuda a controlar a pressão arterial, a hipertensão arterial, e a hipertensão arterial é problema de saúde pública número um no Brasil. Quase todos nós temos na nossa família, pelo menos uma pessoa com problema de pressão. E as pessoas que têm uma pressão leve, que fazem uso de hipotensivos em pequena quantidade, se ele comesse o feijão vermelho, nem precisava usar essa medicação. E mesmo para quem tem pressão rebelde, que as pessoas que usam uma dosagem de medicação mais alta, o feijão vermelho ajuda muito. Então a pessoa está variando, né? Comendo um caioquinho um pouco, comendo um pouquinho do feijão vermelho, vai estar ajudando no controle da pressão. Outro feijão bastante conhecido, é o segundo mais vendido no Brasil, é o feijão rosinha. E o que a gente podia destacar no feijão rosinha é que ele é rico em zinco. E o zinco, ele aumenta, né? A principal característica do zinco é aumentar a nossa imunidade. E em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, aumentar a imunidade vem bem a calhar. O zinco protege também contra as doenças de pele, dermatites e até alergias. Então quando nós temos deficiência de zinco, uma das maneiras do nosso corpo manifestar essa deficiência é saindo eczema, saindo, vamos dizer assim, grosseiras, né? Em nossa pele. Então o feijão rosinha é uma boa fonte de zinco. E agora, em meio a essa pandemia, nós estamos vendo as pessoas correndo atrás de zinco, né? Comprando na farmácia. Na verdade, se as pessoas comerem esse feijão rosinha, já estaria repondo essa deficiência. Outro feijão bem conhecido nosso, que é o feijão preto, e que é até muito interessante, porque se você observar, quase todo brasileiro gosta de feijoada, mas poucos gostam de feijão preto. E por que as pessoas gostam da feijoada, que é feita com feijão preto, e não gostam do feijão branco? A maioria vai dizer que, ah, porque tem batata, tem isso, tem aquilo. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, é porque os únicos feijões que dão caldo é o rosinha e o carioca. O feijão preto, quando você cozinha ele, ele fica os grãos por cima. E a pessoa olha, não vendo o caldo, não tem vontade de comer. Então, na verdade, todos esses outros feijões, quando você prepara ele, você tem que tirar uma quantidade desse feijão, colocar no liquidificador, bater e devolver. Faça uma experiência. Cozinhe o feijão preto e faça isso. Você vai ver que a sua família não vai reclamar. Eles vão olhar, pensar até que é feijoada, mas vão comer e vão adorar. E o feijão preto tem uma característica maravilhosa. Ele ajuda a baixar o colesterol. Aliás, ele ajuda a baixar o colesterol ruim, o LDL colesterol. Então, para quem tem pessoas em casa com problemas de deslipidemias, com colesterol alto, o feijão preto é bem indicado para isso. E se ele é indicado para baixar o colesterol, ele é um fator de proteção cardiovascular. Outro feijão bem conhecido, também pouco usado, é o feijão branco. O feijão branco, enquanto o feijão preto abaixa o colesterol, o feijão branco abaixa a glicose. Na verdade, ele contém uma propriedade que se chama faziolamina. E a faziolamina impede a absorção do carboidrato, ela sequestra o carboidrato, não permitindo que seja absorvido. É tão importante a faziolamina que é feito um medicamento a partir dele e é vendido nas farmácias. Aliás, bem caro, por sinal. Que não precisa. Se a pessoa comer feijão branco, ela vai ter essa inibição da absorção do carboidrato e vai ter um controle da glicemia. Então, ela é especialmente indicada para quem tem diabetes e para quem tem hipoglicemia. Como nós falamos na palestra do arroz integral, que é especialmente indicado para quem tem hipoglicemia, se nós casarmos o arroz integral com o feijão branco, aí vai ser realmente maravilhoso com relação a esse controle. Ok? Outro feijão conhecido é o feijão de corda, também conhecido como feijão fradinho. Ele tem uma propriedade que protege, além de outras propriedades, é claro, ele protege a mácula do olho. Então, ele protege contra aquela chamada cegueira noturna. Então, veja a importância de você estar cozinhando de vez em quando o feijão de corda. Outro feijão muito conhecido é o feijão azuki, que poucas pessoas, não quem não conhece, mas poucas pessoas usam. O feijão azuki, chamado lendário feijão azuki, segundo a lenda, é claro, diz que é o primeiro feijão. Todos os outros feijões surgiram a partir dele. Isso é uma lenda, mas realmente ele é muito importante. Na verdade, todos os nossos feijões, eles têm uma característica de subir o ácido úrico. E quando a gente fala em ácido úrico, as pessoas já pensam em uma coisa ruim. Não, o ácido úrico é uma substância, ele é um metabólico do metabolismo, dos músculos, que funciona no nosso corpo como um antioxidante. Ele é um protetor, na verdade. Mas que algumas pessoas, por alguns motivos, o ácido úrico acaba subindo muito. E aí ataca as articulações, que gera gota, ou então gera desidrose, que é descamar a mão e os pés. Se você tem esse problema, normalmente o médico tira as leguminosas. Olha, não come mais feijão, porque o feijão sobe o ácido úrico. Pois é, o feijão azuki, ele é o contrário de todos os outros feijões. Ao invés de subir o ácido úrico, ele abaixa. Então, se você tem problema com o ácido úrico, é só comer feijão azuki, que você vai ter isso resolvido e vai ter todas as propriedades dos feijões que contêm o azuki também. E saindo um pouco dos feijões, falando agora um pouco de leguminosas, nós podemos falar, por exemplo, da lentilha. A lentilha, ela tem propriedades que protegem a nossa parte cardiovascular. Muito saudável a parte cardiovascular. Nós temos o grão de bico, que é conhecido como grão da alegria, porque ele contém triptofano. Aliás, até pelo tamanho dele, né? Ele é muito rico em triptofano. E o triptofano é uma substância que nos protege para não entrarmos em quadro depressivo. Olha só, nós temos quase que uma pandemia de depressão hoje em dia. Muitas pessoas com depressão, mesmo dentro do adventismo, nós encontramos muitas pessoas com depressão. E a lentilha, o grão de bico, especificamente falando sobre ele, tem essa característica, né? Nós comentamos na nossa palestra anterior do arroz integral, que protege contra a depressão, o grão de bico também tem essa característica. Então, se você unir os dois, você vai ter aí um bom alimento funcional para curar a sua depressão. Outra leguminosa maravilhosa é a ervilha. A ervilha, ela contém, entre, claro, outras propriedades, a ervilha contém uma substância que se chama coenzima Q10. A coenzima Q10, ela protege a nossa parte também cardiovascular, especificamente do coração. Ela protege as nossas válvulas do coração. As válvulas, com o avançar dos anos, né? Especialmente para quem tem mais de 50 anos de idade, ela começa a apresentar uma certa insuficiência. E a coenzima Q10 é especificamente indicada para tirar isso. Então, se você tem lá, você já saiu nos seus exames, você tem um pouquinho de insuficiência de válvula mitral ou válvula tricúspide, é só começar a pegar o hábito de comer ervilhas com mais frequência e você vai ter esse problema resolvido. Por último, gostaria de estar falando da soja, né? A soja brasileira, muito conhecida a nossa soja. Eu queria destacar apenas que a soja é muito rica em fitohormônios. E esses hormônios, fitohormônios da planta, eles ajudam a regular, vamos dizer assim, os transtornos que a menopausa, a fase da menopausa causa, como ondas de calor, né? Até o quadro depressivo causado pela queda do hormônio, a soja é muito indicada para isso. E a gente poderia continuar falando, por exemplo, o tremulso, né? De outros feijões, enfim. Mas o tempo não permite isso. O que eu gostaria que vocês absorvessem, né? E entendesse, é que nós precisamos aproveitarmos essa gama de leguminosas que existe para estar absorvendo todos esses nutrientes, especialmente para nós, que somos vegetarianos. E também eu queria deixar a dica que quando você for cozinhar os feijões, você cozinha, por exemplo, o seu feijão rosinha, o seu feijão carioquinha, que você está acostumado. Normalmente a gente cozinha feijão para dois ou três dias. Da próxima vez que você cozinhar, você cozinha o branco. E assim por diante. Da próxima vez, cozinha o feijão preto, tá? E vai variando os feijões para estar aproveitando todo o valor nutricional desses feijões. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o máximo possível com seus amigos, especialmente com aqueles que estão se tornando vegetarianos, que já são vegetarianos. Como nós vimos, o Espírito de profecia fala que muitos dos vegetarianos, aliás, muitos do remanescente, estão doentes, né? E normalmente por não comer alimentos integrais ou não aproveitar da gama de nutrientes que esses alimentos oferecem para nós. Nós, especialmente vegetarianos, precisamos dar um bom testemunho de nossa saúde. Nós temos que lembrar que o povo de Deus é por cabeça e não por calma. Então, vamos fazer isso. Vamos comer alimentos integrais e vamos variar nossas leguminosas. Cada vez que for cozinhar, cozinhe uma leguminosa diferente para nós termos essa gama de nutrientes e termos uma boa saúde. Que Deus possa abençoar a todos e até o próximo vídeo.